Poboação Que um dia te vi Que sempre tenho pensado Gostava de ser daqui Poboação, terra nobre, hospitaleira A terrainha do corvo E entre todas a primeira Ficas no fundo da encosta E tens o rio a teus pés Perto de Vila Real Que linda terra tu és Tua gente é um encanto Melhor eu nunca encontrei Sempre alegre e divertida Gente que eu não esquecerei Poboação, desde que um dia te vi Que sempre tenho pensado Gostava de ser daqui Poboação, terra nobre, hospitaleira A terrainha do corvo E entre todas a primeira Tens teus campos floridos E vinheta sem ter fim E as moças são tão bonitas Como as rosas do jardim Quem aqui vier um dia Nunca mais te esquecerá E para matar a saudade Poboação, terra nobre, hospitaleira Poboação, desde que um dia te vi Que sempre tenho pensado Gostava de ser daqui Poboação, terra nobre, hospitaleira A terrainha do corvo E entre todas a primeira Poboação, desde que um dia te vi Que sempre tenho pensado Obrigado.